TVC é a TV mais perto de você. Estamos aqui no evento, na sua organização de entrega às pessoas que estão sendo homenageadas. E aqui ao meu lado está uma pessoa conhecida também por grande parte de Maricá. Nosso amigo Geraldo, ele que ocupou... É um professor da comunicação, essa que é a verdade. Até o próprio Cantarelli tem que reverenciar essa pessoa tão querida por todos, que também ensinou muitos a fazer comunicação, trabalha até hoje na comunicação e é da terra. Tem essa identificação e tem uma história com a cidade de Maricá. Então eu aproveitando a oportunidade aqui na solenidade, eu chamei nosso amigo Geraldo para que ele pudesse deixar um recado nesse final de ano e também registrar para que ficasse nos anais da história quem é o Geraldo. Meu amigo Cantarelli, em primeira posição, em primeiro lugar, eu quero desejar a toda a equipe da TV Copacabana o seguinte, um feliz ano novo para todo mundo. E dizer que para a gente é uma satisfação muito grande estar sendo homenageado nesse dia de hoje como as pessoas que prestaram relevante serviço ao esporte por esse amigo, o nosso amigo Henrique, que é uma pessoa muito querida e faz esse grande reconhecimento popular, esse reconhecimento público para a gente que já está há mais de 40 anos nessa cidade, realizando trabalhos de comunicação, de imprensa geral, escrita, falada, televisiva. E a gente pode com certeza absoluta considerar todos os profissionais realmente um dos melhores. E eu com certeza não deixaria de estar nessa equipe de todo mundo porque realmente a gente pode reconhecer que eu fiz um bom trabalho, eu plantei para hoje estar colhendo os bons trabalhos dos frutos da imprensa em geral. Mesmo a gente não sendo reconhecido politicamente em algumas posições, mas que dentro da imprensa a gente é reconhecido pelos colegas da imprensa, pelas pessoas da imprensa, pelas pessoas que nos admiram, que são nossos fãs diretos e indiretamente, como as crianças, como os jovens, como os amigos, que são sempre presentes. Eu quero agradecer de coração ao Henrique, ao pessoal do Esporte Clube Marical, ao Tiãozinho, e a essa equipe maravilhosa, que forma essa equipe maravilhosa para que a gente pudesse ser homenageado, estamos sendo homenageados no dia de hoje. Obrigado. Então aí, minha gente, esse é o Geraldo. Tem uma história dentro do município de Maricá e respeitado por toda a imprensa aqui do município. A gente só tem que agradecer ao Geraldo e desejar para ele, nesses 2016, muita saúde, muita paz, e que ele continue a brilhar nessa área de comunicação, porque ele é aquele que realmente sabe fazer comunicação. Muito obrigado, Geraldo, por você ser um dos nossos professores, né? Já que o Cantarelli, se é que sabe alguma coisa, com certeza aprendeu também com o Geraldo. Professores, são vocês que, na minha sequência, conseguiram aprender cada vez mais e hoje tem até alguns que ensinam para a gente, no caso do meu filho, seu filho e outros que vêm por aí. Você acredita que eu tenho computador há 10 anos e não sei editar? Meu filho sabe tudo, é um dos melhores, é um dos melhores. Obrigado, Geraldo, obrigado. É a TVC, é a TV mais perto de você.